No ano passado, o mercado imobiliário da maior cidade brasileira foi responsável por quase 160 mil transações entre compras, vendas, permutas e outras modalidades. O número faz parte do boletim Indicadores do Mercado Imobiliário, que reúne estatísticas das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, e passa a ser publicado mensalmente na internet. A iniciativa das associações dos registradores de imóveis tem apoio do Ministério da Economia e ajuda o Brasil a conhecer melhor esse mercado. O fato de haver dados consistentes a respeito de um mercado tão pulsante quanto o mercado imobiliário do Brasil mostra que nós temos um ambiente de negócios saudável e que estamos prontos para receber investimentos externos e internos. A quantidade de informações disponíveis sobre o mercado imobiliário é um dos critérios utilizados pelo Banco Mundial para avaliar a capacidade de um país fazer negócios em um levantamento chamado Doing Business. Avançar nesse campo pode ajudar o Brasil a conquistar melhores posições no ranking, que inclui 190 países. O presidente Bolsonaro já deu a meta. Nós temos que estar entre as 50 melhores economias do mundo em termos de Doing Business. Nós vamos trabalhar para isso. Esse é um dos 10 temas que é avaliado todos os anos pelos especialistas. Nós precisamos melhorar a posição do Brasil. Isso tem um impacto muito grande na economia, na geração de empregos, aumento da renda e de oportunidades para os brasileiros. A medida é apoiada pela Secretaria de Modernização do Estado. O governo criou o órgão para facilitar as relações entre os cidadãos e o Estado. É simplificar também o contato do cidadão com o governo em todas as suas interfaces e que isso aconteça de forma mais célebre. O ideal é que o governo não seja um dificultador. Pelo contrário, facilite a vida do cidadão, simplificando as suas rotinas e entregando resultados de forma mais eficiente.